Vai decorrer na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto uma mega conferência de marketing com o nome Desmarca-te, em que pretende precisamente mostrar como é que se pode desmarcar dos demais, não só os estudantes, mas também outro tipo de profissionais ou freelancers, em que desejam saber que técnicas pode utilizar nas mais variadas áreas. Vão ser dois dias, dia 22 e 23 de Abril. Eu vou participar no dia 22 de Abril às 17h30, com o tema marketing digital, em que eu vou direcionar como é que pode utilizar os vários meios digitais para se poder desmarcar dos demais. Inscreva-se já no link disponível aqui no vídeo.